O trabalhador que planeja se aposentar em 2023 precisa ficar atento porque o novo ano traz regras mais duras para que o benefício seja concedido. A Silveira antes tem os detalhes. Silvio, qual é essa mudança que a gente espera para 2023? Boa tarde. Boa tarde, Eliara. Entre as mudanças aí estão o tempo mínimo para a mulher aposentar. Antes a mulher tinha que ter idade mínima de 60 anos e 15 anos de contribuição, conhecida também como carência. A partir de 2023 a mulher tem que ter idade mínima de 62 anos e contribuição de carência de 15 anos. Para falar melhor a respeito dessas mudanças do INSS, eu vou conversar com a Melina Prada, advogada previdenciária. Boa tarde. E por que dessa mudança principalmente na aposentadoria para mulheres? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, algumas mudanças foram trazidas já na reforma da Previdência ocorrida em novembro de 2019. E agora em 2023, dentre as regras de transição, há algumas mudanças. E uma delas é com relação à aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade para mulher anterior à reforma eram 60 anos de idade e mais 15 anos de carência ou tempo de contribuição. Ao longo, após a reforma da Previdência, esse aumento foi feito de forma gradativa, aumentando seis meses a cada ano. Então, 2020 passou a ser 60 anos e seis meses e assim gradativamente, sendo que hoje, em 2022, a regra está em 61 anos e seis meses para mulher. A partir de 2023 já entra na regra definitiva, que é a idade de 62 anos, que aí vai paralisar, permanecendo em 62 anos para mulher, mantendo-se 65 para o homem, como era anteriormente a reforma. Amelina, outra mudança aí também é a questão das regras por ponto. Como vai funcionar a partir de 2023? Bom, a regra dos pontos por pontos, ela já existia antes da reforma da Previdência, mas houve um aumento com relação a essa pontuação. E que passou a aumentar um ponto a partir de 2019, tanto para o homem quanto para a mulher a cada ano. Então, esse ano, estamos com 89 pontos para a mulher e 99 pontos para o homem. A partir de 2023, passa a ser 100 pontos e 90 pontos para a mulher. O que quer dizer essa pontuação? É a somatória da idade mais o tempo de contribuição do segurado ou segurada, tendo que atingir, a partir de agora, essa pontuação, respectivamente. Caso a pessoa esteja com dúvida quanto tempo falta para aposentar, o que é bom para ela poder saber aí, meu INSS, como ela pode fazer esse cálculo? São várias regras trazidas dentro da reforma da Previdência, regras de transição, regras de definitivas. Então, isso trouxe uma dúvida muito maior para a população de uma forma geral. Então, o que é, o que a gente orienta é que as pessoas que tiverem qualquer dúvida com relação a essas regras, realmente façam um estudo aprofundado antes de qual seria a melhor regra, um planejamento para se aposentar com a melhor regra, uma aposentadoria mais vantajosa, garantindo assim, tanto um valor melhor quanto uma regra mais rápida, mais próxima de se aposentar. Obrigada pelas informações, boa tarde e feliz Natal. Obrigada. É isso, Eliara. Nós vamos continuar acompanhando as novas regras aí para a aposentadoria em 2023. Eu volto com você aí no estúdio. Um Feliz Natal a você e toda a equipe. Muito obrigada, Silvia. Obrigada pelas informações e um Feliz Natal para você também. Até segunda. Até segunda.